O projeto Rondô foi uma grata satisfação que recebemos por parte da nossa diretoria, do Diretório Acadêmico da FESTA, para que pudéssemos participar e coordenar as tarefas em nível de oficinas e de apresentações dos alunos, junto às entidades sociais e também da Prefeitura, lá de União da Vitória. É um projeto grandioso em termos de acessibilidade, em termos de empreendedorismo social, em termos de trabalho voluntário, que foi propiciado tanto a nós, professores que coordenamos, eu, Alberto Possetti, a professora Eika Maria Engel, e também a oito alunos que estariam conosco fazendo com que esse projeto pudesse mergulhar no espaço de auxílio próprio, de automotivação para trabalhar os empreendedores em nível social. Quanto a mim, o que eu posso complementar a respeito do projeto Rondô? Então, nós fomos no dia 22 de julho e ficamos até o dia 4 de agosto, então foram 12 dias de trabalho intenso, 10, 12 horas por dia, que foram momentos de doação total, trabalhamos com a comunidade, e eu acho que vai ficar, eu acho, não tenho certeza, esse trabalho ficará na nossa memória para sempre, porque foram momentos que são muito difíceis de verbalizar, pela experiência que isso nos trouxe. Tenho certeza que para os alunos e para nós foi um grande aprendizado, e eu só tenho que agradecer à FESP por nos ter proporcionado participar desse projeto que vai continuar conosco por toda a nossa vida. E aí E aí E aí